Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Por que que você gosta de cozinhar? Eu gosto porque... É a única coisa que sou bom que não machuca ninguém. Não para essa porra não pra ver se eu não te meto bala, seu filho da puta! Tu quer voltar pro comando? E se eu quiser? Como é que a gente pode ter certeza disso? Se eu quisesse, mano, a gente não tava aqui desenrolando essa parada.